Nós temos a marcha, que é realizada pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, acontece todos os anos. O ano passado estivemos eu, o Claudinei e o Gilmar, e aí eu vi a necessidade, a importância dos demais secretários irem. Por quê? Porque é um evento nacional, então está previsto cerca de 10 mil pessoas, onde se encontra de todos os estados, e a troca de experiência, a troca de informações é muito importante. Então, eu vi a necessidade de que as secretarias estivessem presentes, porque são várias arenas, vários temas a serem tratados de todas as secretarias. Então, nós estaremos indo à Brasília para buscar conhecimento, buscar informação, buscar novidade que a gente possa estar implantando aqui no nosso município. E, claro, a gente já aproveita a ida e vai visitar os gabinetes lá na Câmara, vamos visitar os deputados federais, os senadores, e estar lá batendo a porta do gabinete solicitando emendas, verbas para o nosso município.